Item 30, processo 48.510.48.2012.72. Recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face da decisão da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo no âmbito do processo punitivo administrativo 30.57.2010. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 13 de abril de 2010, ano da deliberação do reajuste tarifário da Permissionária Cooperativa de Electrificação Rural na região de São José do Rio Preto, este colegiado determinou à SFE que efetuasse fiscalização em caráter de urgência na concessionária Companhia Nacional de Energia Elétrica com o objetivo de verificar e apurar se aquela distribuidora de energia elétrica descumpriu os comandos regulatórios no que se refere à aplicação das tarifas de suprimento para a cooperativa no período de julho de 2008 a julho de 2009. Em 27 de maio de 2011, a Arcesp, por delegação da ANEL, lavrou o alto de infração contra a CNE com aplicação de multa no valor de R$ 418.672,00, conforme abaixo. Então, ela, na verdade, aplicou duas sanções. A primeira foi a aplicação de uma multa pela aplicação de tarifas de suprimento em desacordo com as homologadas pela ANEL. Uma multa, então, de R$ 418.000,00, correspondendo a 0,29% do seu faturamento. E o outro que é uma advertência pela impropriedade na cobrança de tarifas de ultrapassagem e demanda. Em 13 de junho de 2011, recepcionou-se recurso contra a atuação em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. Não houve má fé da recorrente, mas um equívoco operacional. Os elementos de dosimetria utilizados pela Arcesp teriam sido excessivos por suposta baixa relevância dos fatos, demonstrando-se ainda a ausência de gravidade. E, por último, alega a concessionária que o valor da multa trará reflexos diretos aos investimentos da recorrente, já que toda a diferença financeira gerada no processo já foi devolvido para os permissionários. Em 8 de fevereiro de 2012, a atuação foi mantida em sua integralidade, no âmbito do juiz de reconsideração exercido pela Arcesp. Em 27 de fevereiro de 2012, o processo foi amedistribuído. Em 11 de abril de 2012, por meio do parecer 195 de 2012, a Procuradoria em geral opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 195 de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, como relatado, trata de fiscalização realizada por meio de agência estadual conveniada, no caso Arcesp, em resposta a uma demanda específica desta diretoria, em que se demonstrou de forma inequívoca a cobrança de tarifas de cooperativas enquadradas como permissionária, serviço de distribuição, em desconformidade com o valor teto fixado pela ANEL. Em primeiro lugar, refuto a argumentação da recorrente que defende o baixo potencial lesivo da conduta. Sobretudo, cobrou-se a mais pela energia fornecida em detrimento das tarifas homologadas. O que afronta, de um lado, a obrigação de praticar tarifas reguladas e, de outro, também onera indevidamente consumidores que tenham um direito que deve ser tutelado pela fiscalização. Além disso, o comando regulatório é relevante por ser um serviço público essencial, o que torna inadmissível o pleito de conversão da multa em advertência e descaracteriza a tese de excesso de dosimetria. Ressalto que os critérios foram devidamente motivados. Não se pode invalidar a multa também pelo fato dos valores terem sido devolvidos, já que, mesmo por período limitado, a infração foi consumada e surtiu efeitos relevantes. Ademais, se a recorrente sugere limitação dos investimentos em função dos recursos necessários ao pagamento da multa, a fiscalização da ANEL tem instrumentos legais para exigir o nível de controle da qualidade. Em suma, acolho a posição da Procuradora-Geral, que demonstrou a irregularidade do processo punitivo, por essa razão, por essas razões, não vislumbo motivos para invalidar o auto de infração, nem para reduzir a multa, estando a penalidade motivada. Então, de acordo com o exposto que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, em face do auto de infração, a CESP 3057-2010, lavrado por aquela agência, mantendo a advertência e a multa de R$ 418.672,39, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Eu voto. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Contra o auto de infração, a CESP 3057-2010. Vamos ao bloco.